Seguimos com o noticiário do futebol. Neste fim de semana acontece a segunda rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, que marca o duelo local entre Boa Esporte Clube e Varginha Esporte Clube. A partida será disputada no domingo às 10 da manhã no Estádio Milão. E para antecipar o que vem por aí, entra em campo o comentarista José Ladil Soares. E a gente começa a falar dos campeonatos que vão acontecer neste final de semana. Campeonato Amadorzão, Campeonato de Futebol Veteranos e o principal de todos eles, que é o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, que muito promete neste final de semana. Nós teremos lá no Estádio Municipal Gigante do Senhor, lá no Melão, a disputa do Debbie Varginha Esporte, entre as equipes do Boa Esporte e do VEC. Lembrando que o VEC sempre o levou a melhor no retrospecto contra a equipe do Boa Esporte. Venceu as quatro partidas que disputou. Mas agora tudo é muito diferente. Dois times que contrataram, dois times que se renovaram e ambos com um objetivo só, subir para a elite do Campeonato Mineiro. Por isso, será uma grande partida às 10 horas da manhã no Estádio Municipal Gigante do Senhor, lá no Melão. E você, com sua torcida, com sua esposa, com sua mamãe, dia das mães, aproveitando o dia das mães, dá um presente para sua mamãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu namorado, para a sua noiva. Apareça, vamos prestigiar o esporte aqui da Cidade Varginha. Lembrando que esta partida de Boa Esporte e VEC, esse débito do futebol aqui na Cidade Varginha, no Campeonato Mineiro do Módulo 2, os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Quem paga a meia? Idosos, pessoas portadoras de deficiências físicas, também estudantes, né? E crianças até 12 anos não pagam a entrada. Lembrando que os torcedores do Boa ficarão na equibancada coberta. E os torcedores do Varginha Esporte Clube do VEC ficarão na equibancada descoberta. Tudo prontinho, organizado para você participar. E a gente conta com a sua participação neste jogo de domingo, às 10 horas da manhã, lá no Estádio Municipal Gigante do Senhor, no Melão, Débio Varginha. E mais uma vez falando, Boa Esporte e VEC. E agora falando do Campeonato de Veteranos, jogos da semifinal que aconteceram durante esta semana. Esparta e Fim de Carreira jogaram na terça-feira e o Esparta venceu por 2 a 0, indo para a final da competição. No outro jogo, se enfrentaram Varginha Master e Santa Cruz. O jogo normal deu 0 a 0. Nas cobranças de penalidades, 4 a 4, tudo empatado. Depois, nas cobranças alternadas, o time do Varginha Master venceu por 1 a 0 e conseguiu ficar com a vaga para a final. A grande final do Campeonato de Futebol Veteranos está marcada para o dia 25 de maio. Vai ser num sabadão, às 16h, no Campo da Semel. Dia 25, às 16h, vai ser um sábado, no Campo da Semel, entre as equipes do Esparta e Varginha Master. Olha, um jogo imperdível do futebol amador. E eu gosto muito de falar para você, Eliei, você que está nos acompanhando aqui pelo Jornal Cidade, o seguinte, nos veteranos, o que corre é a bola. A bola, só a bola que corre. Os jogadores todos com experiência, paradinhos ali, né? A bola bate no peito, já cai fria no chão, que bacana, hein? Imperdível essa partida. E agora, pelo Amadozão 2024, realizado pela Prefeitura e organizado pela Semel, a sexta rodada do Grupo A, domingo, dia 12, na Semel, às 9h e às 11h, o primeiro jogo, São Bento, olha aí, São Bento e Corsete, um clássico do futebol aqui da cidade de Varginha. O outro jogo, melhor ainda, São José e Figueirinha. No 7 de setembro, às 9h da manhã, Nave e Fertipã. E no outro jogo, Bom Sucesso e Jacomelli. Lembrando que a equipe do Jacomelli ainda não pontuou na competição e nem o Bom Sucesso. Por isso, vai ser um grande jogo, hein, gente? Olha, Bom Sucesso e Jacomelli, as duas equipes que precisam pontuar no Campeonato de Futebol Amadorzão, realizado pela Prefeitura e organizado pela Semel. A sua presença é indispensável. Além de boa e ver que o Campeonato Mineiro do Módulo 2 terá outros cinco jogos no fim de semana. Veja quais são esses confrontos. A segunda rodada tem início hoje, às 7h30 da noite, com a partida entre Democrata e Tupi, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Amanhã, às 3h30 da tarde, tem Nacional e Valério Doce, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. No mesmo dia, às 16h, a Caldense recebe a URT no Ronaldão, em Poços de Caldas. No domingo, o primeiro jogo é às 11h da manhã, entre Betim e Aimorés, na Arena Veracruz, em Betim. Depois, às 10h da manhã, tem Boa e Veque, no Melão. E para fechar a rodada, às 6h da tarde, tem Mamoré e Norte, no estádio Bernardo de Queiroz, em Patos de Minas. O ingresso para o jogo entre Boa e Veque custa R$ 40,00, com meia entrada para estudantes idosos e pessoas com deficiência, além de gratuidade para crianças até 12 anos de idade.